Eu sou o Ricardo Gama, hoje é dia 1 de abril de 2011, sentado aqui nessa cadeira eu já fiz muitos vídeos, muitos vídeos. Fazendo muitas denúncias contra vagabundo, político, governador fanfarrão, prefeito safado, traficante e por aí vai. Mas nunca fiz um vídeo nesse estado, minha cara ainda está um pouco inchada, tem uma tom, uma ponta, aqui ó, não sei se vocês conseguem ver, estou cheio de pontos, parece 40, 50 pontos aqui atrás. Mas, eu sou o Ricardo Gama, eu tenho um blog, há um ano e sete meses eu tenho um blog, nunca deixei de postar, todos os dias ali, uma cachaça, todo dia eu botava ali uma paulada contra um vagabundo. Mas, no dia 23 de março, no dia 23 de março, um vagabundo, um miserável, um desgraçado, um filho do demo, me pegou numa emboscada. E esse marginal, parece que me deu 6, 6 tiros, 4 entraram no corpo, um atrás, na cabeça, outro aqui, atrás da orelha, que destruiu esse osso aqui todo, essa parte foi reformada, né, foi colocada placa de titânio, né. E um tiro aqui no pescoço, e um aqui no braço, os tiros da cabeça, e esse aqui os médicos tiraram, agora do pescoço e do braço, ainda estão. Um de raspão aqui, e outro de raspão nas costas. Mas, graças a Deus, antes de mais nada, a gente precisa agradecer a Papai do Céu, obrigado, Papai do Céu. Eu sei que, tem muita gente que não tem crença, tem muita gente que não crê em Deus. A gente tem que respeitar. Essa, é a essência da liberdade expressa, respeitar as pessoas. Mas, eu sempre acreditei em Deus. Muitas das vezes, eu até pensava em escrever a palavra Deus no blog, mas nunca, nunca escrevi. Porque eu achava que, seria, sei lá, nunca escrevi. Nos meus vídeos mesmo, tenho mais de mil vídeos no YouTube. Nunca citei a palavra Deus, mas sempre acreditei. Para não invocar a palavra, talvez, de Deus em vão, não ficar uma coisa assim, meio... Mas, isso agora vai mudar, porque... Eu nasci dia 5 de março. Dia 5 de março desse mês, eu fiz 40 anos. No dia 23, um vagabundo me deu 6 tiros. E não tirou minha vida, porque Deus não quis. Os médicos falaram que foi um milagre. Eu nasci de novo. Então, agora eu vou comemorar dois aniversários. Dia 5 e dia 23. Eu estou aqui hoje, graças a Papai do Céu. Por isso, obrigado. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado a todas as pessoas que me mandaram e-mails, mensagens através do Twitter, comentários. Alguns eu já consegui liberar no blog, eu não estou conseguindo enxergar ainda 100%. Nem sei como esse vídeo vai ficar, mas estou fazendo aqui. Agradecer a todas as pessoas. Agradecer a imprensa que deu destaque. A parte da imprensa que acabou me dando uma certa proteção. Agradecer ao Rodolfo Schneider, da Band News. Ao Ricardo Beixar, da Band News. Ao apresentador e deputado estadual Wagner Mendes, que deu um destaque. Que acabou me dando uma certa proteção. Porque o caso ganhou uma repercussão. Mas, gente. A internet é isso. A gente fala o que a gente quer. Aqui eu não preciso ficar preocupado se fulano vai gostar. Se vai ter um editor. Eu falo o que eu quero. Eu falo o que eu penso. Claro que eu respondo pelos meus atos. Eu não posso injuriar e difamar vagabundo aqui. Vagabundo a gente pode injuriar e difamar sim. Mas, apesar da liberdade da internet, a gente responde. Pelos seus atos. Mas, a vantagem, a vantagem da internet é você poder falar. Eu dei entrevista a algumas emissoras. Me emocionei. Chorei em quase todas. Estava no hospital. Muito frágil. Muito triste. O meu maior medo, gente. Foi achar que não ia poder ver mais o meu filho, minha filha e minha outra filha que vai nascer agora, dia 15 de março. Minha esposa. Esse foi o meu maior medo, né? Não poder ver minha família. Isso mexeu muito comigo. Não existe. Ah, homem não chora. Mentira, cara. Homem chora. Homem tem coração, cara. Cara, que tem coração, meu irmão. Tem que chorar. Então, esse negócio que homem não chora é papo furado. Mas, agora, já estou em casa. Já estou mais controlado. Dia 23, eu estava indo, como sempre faço, de manhã para a academia, para ler quatro jornais para poder fazer meu blog. Contar como foi. Comprei dois jornais na banca de jornal. Virei. Um corredor. Meu amigo. Não vi porra nenhuma. Só vi um barulho. Bum! Deu tempo de levantar o braço. Que isso, cara? E pá, 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 pá. Cai no chão, cara. Cabeça ardia. Ardia muito. Doía. Aí, a gente lembra, né? Cabeça... Tardendo, né? Eu falei, cara, isso foi tiro. Sempre... Eu sempre ouvi falar que tiro não dói, tiro arde. Passei a mão na cabeça. Sangue. Não conseguia levantar. Não conseguia levantar. Várias pessoas já começavam a gritar. Já começava a ficar fraco. Já começava até a sentir frio, né? Eu falei, cara, frio é sinal que eu tô perdendo sangue. Aí, por mais que você tente, cara, você começa a se entregar. Você começa a querer ficar com sono, né? Aí tem umas coisas assim, meio inexplicáveis, né? Assim, meio... Que a gente não sabe da onde surge, da onde vem. Eu não conseguia ver nada. De repente, eu sinto... Uma mulher vem. Põe a mão na minha cabeça. Minha cabeça toda suja, cara, é de sangue. Mas mesmo assim, uma mulher estranha... Se dispôs a parar ali, pôs a mão na minha cabeça e começa a rezar. Acho que devia ser uma crente. Com todo respeito. Pela forma que ela rezou. Misericórdia, meu senhor, misericórdia desse rapaz. Não deixe ele morrer. Cuide dele. Você não vai morrer, misericórdia. E deu uns gritos lá. Misericórdia, amém. Aí a mulher foi embora. Meu amigo... Aquilo ali me deu um... Me deu força. Assim, uma coisa assim que a gente fica assim, meio... Sem explicação. Comecei a gritar. Comecei a gritar. Comecei a falar que eu era Ricardo Gama. Que eu era advogado. Que eu era jornalista. Que eu era blogueiro. Que eu tinha sofrido atentado. E comecei a gritar. Aí as pessoas... Calma. Fica calmo, cara. Calma. Já chamamos socorro. Samu tá chegando. Eu falei, Samu? Falei, meu irmão, Samu? Cara, eu conheço o Samu, cara. Esse governador que tá aí. Esse fanfarrão desse vagabundo. Do Sérgio Cabral. Ele acabou com o Samu, cara. A empresa do Toesa tá sendo denunciada. O Ricardo Bechá. Bande News. Todo dia denuncia. O descaso. O abandono do Samu. A Toesa. Essa empresa, a Toesa. Tá sendo denunciada aí. Por sucateamento. Roubalheira de verbas da Secretaria de Saúde. Eu falei, que isso, cara? Comecei a gritar. Liga lá em casa. Liga lá em casa. Qual o telefone? Aí eu falei o telefone lá de casa pra uma senhora. Uma senhora ligou, me deu o telefone. Ligação caiu. Pô, liga de novo. Minha esposa atendeu. Grávida de nove meses, gente. Ela já ouvia aqueles gritos, né? Aí informaram a ela que o marido dela tava ali, tinha sido baleado. Minha esposa desesperada desceu. Porteiro do meu prédio, graças a Deus. Ele é radiologista. Na mesma hora, pegou meu carro. Eu tava na minha rua. Eu tava a 30 metros do meu prédio. Chegou na hora, com a minha esposa. Com outros populares, conseguiu me pegar no carro. Conseguiu me pegar, né? Aliás, me pegou. Conseguiu me pegar. Colocar no carro. Aí eu me lembro que ele entrou, ele tentava sair. As pessoas buzinavam, gritavam. Tá na contramão, é? Mas eu tô com um baleado. Aí eu desesperado, gente. Desesperado. Passava a mão na cabeça. Tava cheio de sangue. E sujava. Os vidros do carro. As pessoas verem, né? Que ali... Tinha um baleado dentro do carro. Pra ver se... Deixavam ele passar, né? Porque... Gente... Apesar de eu estar lúcido... O medo, meu irmão... Era grande de... É de... Ir pro saco, né? Eu queria chegar no hospital o mais rápido possível. Mas eu sei que... Eu tava a poucos metros do Copador. Rapidamente ele conseguiu chegar no Copador, o Valdemar. Aí... Na mesma hora me colocaram pra dentro do hospital. Eu sei que eu cheguei... Meio dia... Mais ou menos... No Copador... Rapidamente me puseram pra dentro. A minha maior preocupação era que eu fosse operado... O mais rápido possível. Queria ser operado... Imediatamente. Porque o medo era grande, gente. O medo era grande de... De não aguentar. Mas... Graças a Deus... Eu fui operado... Por uma equipe de... Bons médicos... A gente que... Acompanha... Eu particularmente... Acompanha a saúde pública no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe a merda que tá... Essas bostas de UPA... Que... Parte da imprensa... Encobre... Só que outra parte da imprensa vive denunciando... Que não vale nada... Hospitais estaduais... Lourenço Jorge... Então, meu irmão, é... É barbaridade... Atrás de barbaridade... O cidadão hoje no estado do Rio de Janeiro... Que quiser sobreviver... Ele tem que se privar... Infelizmente, alguma coisa... De um bem, às vezes, até essencial... Pra pagar ali... Um plano de saúde. E foi isso... Que eu e minha esposa adotamos... A gente se priva de uma ou outra coisa... Pra pagar um plano de saúde bom, gente. E graças a Deus... Eu fui atendido bem no Copador... Por uma equipe boa... E com a ajuda de Deus... De Papai do Céu... Eu tô aqui, meu irmão. Tive alta ontem... E a vida segue, meu irmão. O blog não vai parar, não. Governador vagabundo... Prefeito safado... Deputado ladrão... Vereador corrupto, meu irmão. A gente vai continuar falando aqui. Dia após dia... Dia após dia... No início eu vou voltar a postar devagar... Porque eu não tô enxergando direito ainda... 100% não... Mas... Vou ficar nos videozinhos, gente. Queria agradecer... De novo... A todas as mensagens que eu recebi, gente. De apoio. Muito obrigado a todo mundo que torceu por mim. Obrigado fundo do coração, gente. Papai do Céu me deu essa segunda chance. Aí eu fico me perguntando... Por quê? Por quê? Por quê papai do Céu me deu essa segunda chance? De estar aqui com minha família e meus filhos? Por quê? A gente vai descobrir. Falou, galera. Eu sou Ricardo Gama. Meu blog é esse aí. É o www.ricardogama.net. Fui. Um abraço a todo mundo. E do fundo do coração, gente. Obrigado a todo mundo que torceu por mim. Obrigado mesmo.